Ei, Mofi! Olha ela aí, gente! Olha a minha princesa aqui, gente! Ei, Mofi! Olha, cuidado! Olha o tamanho da barriga dessa menina! Que dia ela vai ganhar, gente? Olha! Mês que vem ela ganha, gente! Mês que vem, né, Mofi? Olha, gente! Que barriguinha maravilhosa! Tem quantos filhotes aqui, gente? Quantos? Desce lá! Olha o tamanho da barriga! E o tocha está latindo! Tchau, gente! Depois a gente se fala mais Minha barrigona está grande Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!